Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Congresso da Rádio, onde eu vou fazer parte desse time de mestres aí para falar um pouquinho, bater um papo com vocês, tá bom? Eu sou o Anderson Alves Miller, sou especialista em imaginologia, sou graduado em radiologia médica e biomedicina, também sou técnico em radiologia médica. O tema da nossa palestra vai ser sobre transição de carreira na radiologia. Por que que eu resolvi fazer uma palestra, né? Uma palestra não, vamos tratar como bate-papos, né? Somos todos amigos. E por que que eu escolhi esse tema? Porque isso foi, porque isso aconteceu várias vezes na minha trajetória e eu queria trazer para vocês, nesse momento, um pouquinho na minha experiência, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo na mesma área e tem vontade de entender, tem vontade de trabalhar, tem vontade de conhecer outras áreas, né? E devido a nossa base de experiência, né? Todos os nossos anos que a gente tem dentro da área da saúde, dentro de um hospital, dentro de um laboratório, a gente pode usar essa nossa experiência para estar migrando aí para outros setores dentro da área da saúde. Que a gente acaba conhecendo, ou eu pelo menos conheci, só depois de um tempo de carreira. Então eu queria bater um papo com vocês, contar um pouquinho da minha história, depois falar de algumas oportunidades que a gente pode estar trabalhando, né? Em outras áreas, e aí a gente vai bater um papo de como a gente pode fazer essa transição de carreira para ela fluir bem, né? Sem muitos problemas, com uma preparação para a gente, quando chegar no nosso objetivo final, a gente está totalmente preparado para isso. Tá bom? Então, eu comecei na radiologia em 2014, como técnico de radiologia. Eu trabalhei em alguns hospitais, em algumas clínicas, por volta de mais ou menos 2007. Eu fui trabalhar numa clínica, num laboratório, na área de medicina nuclear e radioterapia. Atuando mais na medicina nuclear, eu tinha sido contratado para atuar nas duas áreas, mas eu acabei ficando mesmo na medicina nuclear. E por ali eu trabalhei por volta de um ano, onde aconteceu uma crise de tecnésio muito forte no Brasil. E isso diminuiu muito o fluxo dos exames que eram feitos de medicina nuclear. E aí a empresa acabou rompendo esse contrato comigo, devido a essa baixa demanda, porque a gente não tinha um tecnésio para conseguir fazer os exames. E aí, depois de um tempo, mais ou menos seis meses, a empresa terceirizava muitos serviços. E ela pegou um serviço no litoral, onde ela me chamou para fazer parte do time que ia atuar lá, trabalhando no Raio-X. E com isso, eu fui o primeiro a ser contratado. E descendo na unidade, eu desci com o pessoal da chefia da recepção, na época, e ela me pediu ajuda para eu montar a unidade com ela. A unidade já funcionava, mas ela queria montar um time de profissionais, ela queria conhecer a qualidade técnica dos profissionais que estavam entrando ali, queria conhecer os protocolos que seriam implantados naquela unidade. E ela me chamou aí para ajudar. Nisso, eu comecei a ajudar ela. E um tempo depois, com isso, eu subi para São Paulo, recebendo a oportunidade de fazer a gestão de outras unidades que a empresa tinha aqui em São Paulo. E com isso, eu fui aprendendo, me preparando, eu virei supervisor. Me mantive aí por mais quase 10 anos, junto com essa equipe, junto com essa empresa, e fazendo essa gestão. E dentro desse, de todos esses anos, eu fui aprendendo com amigos, que já eram supervisores. Eu fui aprendendo, estudando, eu fui aprendendo, fazendo cursos, a me desenvolver como supervisor, como coordenador, como gerente. E aí, eu fiquei nessa empresa por todos esses anos, chegando, depois de todos esses anos, eu acabei chegando numa posição de gerente, aonde eu estava confortável com a minha situação, mas eu queria buscar mais, eu queria aprender mais. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer outros exames de SADT, onde tinha uma gerente de SADT que estava deixando a empresa, migrando, uma estava deixando, a outra estava migrando de setor, porque havia sido promovida. E dentro dessas duas ocasiões, fui convidado para assumir a parte de SADT, para ajudar. Então, eu fui ajudar a parte da diretoria médica, que tomava conta desse SADT, e depois assumir o SADT dessa empresa que eu trabalhava. E aí, fui conhecer outros exames, como exame de ECO, exame de Ibera, entre outros. Nessa empresa, ela trabalhava com praticamente todos os tipos de exames voltados a diagnóstico. Então, depois de um tempo, eu acredito mais ou menos que uns dois anos, a empresa foi comprada por uma outra grande empresa, e aí me surgiu a oportunidade de trabalhar com verticalizações e novos projetos, tá? Onde eu migrei para essa nova área. E hoje eu trabalho fazendo verticalizações e novos projetos. Dentro desse novo escopo de trabalho, para quem não sabe, eu vou só citar um pouquinho, o que seria a verticalização? A verticalização nada mais é que, quando a empresa compra várias unidades, ela faz a verticalização. Ela vê o que mais tem de sinergia entre as duas unidades ou as duas empresas que foram compradas, para ver como ela consegue trabalhar com custo melhor nessas duas unidades onde ela está fazendo as operações dela. Então, por exemplo, as áreas mais afetadas sempre são os back-office. Por quê? Porque, vamos supor, as duas empresas têm um RH, cada RH tem a quantidade de 10 colaboradores. Se ele fizer a junção dessas duas unidades, por exemplo, ou dessas duas empresas, eles não vão precisar dos 20 colaboradores para fazer essa gestão. Eles vão precisar, por exemplo, de 15. E aí eles acabam tendo uma sinergia maior entre as empresas com uma redução de custo. E assim é feita a verticalização em todas as áreas. Então, hoje eu trabalho praticamente para a verticalização do SADT das unidades. Também trabalho com novos projetos, é uma área nova que a gente está atuando, profissionais da radiologia ou até mesmo biomédicos estão atuando. Por quê? Porque você precisa conhecer um pouco do SADT, tá? De todos os exames do SADT, para você trabalhar com novos projetos, novas unidades, novas estruturas que você pode montar dentro dessas unidades hospitalares ou laboratoriais. Então, hoje eu estou atuando nessa área, já tem mais ou menos um ano e oito meses. Estou gostando bastante, era uma área que eu não conhecia, era uma área justamente que eu não tinha me preparado especificamente para atuar nela, mas eu já tinha toda a minha experiência como gestor, né? E como gestor da área de radiologia, de todos os setores, e tinha minha experiência na área hospitalar e na área de laboratórios. Então, esse foi um pouquinho da minha trajetória, que eu queria estar passando para vocês, para talvez despertar um novo interesse, né? Em outras áreas para vocês, tá bom? Então, aqui eu vou falar, antes de falar sobre essa transição, eu vou falar um pouquinho sobre as principais funções de um líder na radiologia. E por que eu vou entrar nesse assunto, né? Porque eu vim da radiologia, né? A radiologia é a base de toda a minha experiência. Eu acredito que a maioria dos nossos convidados aqui, que estão assistindo a palestra, são técnicos de radiologia ou biomédicos, né? Ou atuam no setor de SADT. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque, muitas vezes, eu mesmo me peguei entre um plantão e outro, pensando no que mais eu poderia fazer, no que mais eu poderia agregar, né? Para a minha experiência profissional, para a minha vida financeira, para os meus clientes ou pacientes que eu ia atender, o que seria, como eu me tornaria uma pessoa melhor, como eu me tornaria um profissional melhor. E, dentro disso, eu não conhecia, por exemplo, nenhum ponto específico da supervisão, né? Eu não sabia o que um supervisor faz, o que um coordenador faz, o que o gerente faz, né? E aí, foi através dessa curiosidade, né? E através de ajudar uma outra pessoa a montar uma unidade, que eu fui atrás desses conhecimentos, tá? Então, isso me levou a me desenvolver ainda mais e buscar novos conhecimentos. Então, foi a partir daí que eu consegui ter uma visão mais ampla para buscar esse conhecimento. E eu acredito que aqui possa ter algumas pessoas que estão buscando isso, né? Claro que é mais fácil, por exemplo, você ser um técnico e trabalhar em um setor, técnico, tecnólogo, biomédico, trabalhar num setor e migrar para outro setor da área, né? Ah, hoje eu trabalho com raio-x, vou trabalhar com tomografia. Trabalho com tomografia, vou para ressonância. Vou dar ressonância, vou para medicina nuclear ou radioterapia. E assim por diante. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho das pessoas que querem subir, que querem ir para uma função de líder, tá? Então, assim, dentro das funções de um líder de radiologia, eu vou dar uma pincelada para vocês o que a pessoa, o que o técnico, né? O que esse novo técnico, ele está buscando, né? O que realmente ele precisa saber, qual é o mínimo de informação, de conhecimento, que ele precisa saber para ele estar almejando essa vaga e estar conseguindo conquistá-la, tá bom? Então, esse novo, esse líder de radiologia, o que ele precisa saber? Ele precisa saber planejar, organizar, coordenar, supervisionar todos os processos de trabalho e as atividades dentro do setor, né? Ele precisa assegurar que todas as tarefas que estão sendo realizadas, elas estejam dentro das normas e da política estabelecida pela instituição, né? E quais são um pouquinho dessas tarefas que ele precisa saber, né? Então, ele precisa saber hoje elaborar uma escala de trabalho, elaborar uma escala de férias, ele precisa saber fazer um controle de ponto, ele precisa controlar as faltas, ele precisa saber contratar as pessoas, ele precisa saber fazer o desligamento das pessoas, ele precisa saber fazer o controle da dosimetria e aqui, eu só estou falando no macro, tá? Eu não vou entrar no micro de, por exemplo, no controle de dosimetria, o que ele precisa fazer, que é solicitar, que é enviar, que é pagar taxa, né? Que é fazer pops e fluxos de troca de dosímetros, como o colaborador precisa usar esse dosímetro, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Senão a aula vai ficar muito extensa e cada tópico desse daqui, a gente consegue trabalhar e fazer uma aula. Então, vou passar no macro para vocês terem um pouquinho mais de ciência, tá bom? Então, voltando, ele precisa saber elaborar relatórios gerenciais de todos os indicadores do setor, né? Ele precisa mensurar e fazer o gerenciamento, né? Quem não mensura, não gerencia. Ele não consegue saber se está tendo algum problema no setor dele, se ele não tivesse a mensuração, se ele não conseguir olhar para esses números e dentro desses números, ele saber aonde, por exemplo, ele está fazendo mais exame, menos exames, qual é o tempo que a equipe dele está levando em média para fazer esses exames, se tem um colaborador que demora mais ou um colaborador que demora menos, se está errando muito o tipo de exame específico para ele preparar uma educação continuada para a melhoria da equipe. Então, ele precisa fazer todas essas mensurações de indicadores, tá? Ele precisa saber fazer um gerenciamento dos exames que são agendados no setor, né? Para saber se hoje, se está tendo muito absenteísmo, se está tendo o que são as faltas, se está tendo muito overbook, né? Se o pessoal do call center está colocando exames a mais, ele precisa saber o quanto de reconvocação ele está tendo dentro do setor dele para saber qual tipo de reconvocação é, se ele está falando sobre uma reconvocação que é um complemento médico, ou se é uma reconvocação por um erro técnico, então ele precisa saber fazer esse gerenciamento desses tópicos que eu acabei de citar, tá? Ele precisa conhecer um pouco do controle de qualidade, né? Ele precisa ser seguro sobre isso. controle de qualidade e lado radiométrico, né? Dos equipamentos hoje que atuam dentro do setor, tá? Então, quando a gente pensa e quando a gente fala em controle de qualidade, você está falando em testes de calibrações diárias, semanais, anuais, depende de qual é o equipamento que a gente está falando, né? Você tem todo o levantamento de lado do radiométrico, que são feitos pelos físicos, então ele tem que sempre estar atento se não está passando do prazo vigente, se está dentro das normas que são solicitadas pela RDC 330, então ele precisa estar sempre atento a tudo isso, tá? Ele precisa realizar todos os treinamentos de proteção radiológica conforme determina a RDC 330, né? Que é a nossa antiga portaria 453. Então, dentro dessa nova RDC 330, ela especifica quantos treinamentos, como devem ser os treinamentos que a equipe precisa passar, né? Então, ele precisa sempre também estar atento sobre isso. Ele precisa acompanhar toda a liberação e pendências de laudo, e aí vocês vão perguntar, mas laudo? Laudo não faz parte do nosso setor. A partir do momento que você passa para um nível maior, você precisa ter o controle de tudo que acontece dentro do seu setor, mesmo você não sendo responsável, prioritário desse setor, tá? Então, por exemplo, o que acontece muito, né? O paciente fez o laudo, o laudo está atrasado, ou é um achado crítico e o laudo não ficou pronto ainda. Então, o que acontece? Ele precisa saber se quando, se no meio do plantão, no início, no final, isso quem vai determinar é o próprio gestor dentro da rotina dele do fluxo de trabalho, quando ele vai fazer uma revisão para ver se todos os laudos forem entregues, se tem alguma pendência, se você está tendo algum tipo de problema dentro do setor referente a laudo, tá? Ele precisa participar das comissões de proteção radiológicas, essa comissão, geralmente tem um médico, o RT, tem um físico, tem um pessoal da engenharia clínica, tem um RT que vai ser o responsável dessa comissão, então ele tem que estar atuando dentro dessa comissão de proteção radiológica, tá? Ele precisa sempre verificar o funcionamento dos equipamentos e a manutenção dos equipamentos, manutenção corretiva e preventiva, né? Ele precisa saber se estão respeitando o tempo certo de fazer as preventivas, e aí depende da instituição, se é a cada três meses, quatro meses, seis, um ano, se quando é feita a manutenção corretiva, se essa manutenção corretiva está sendo efetiva, né? Se está funcionando ou se ele vem, arruma e daqui dois dias quebra de novo, ou daqui não terminou nem o plantão ainda e o equipamento quebrou de novo, então ele tem que sempre estar acompanhando isso e sabendo quais são os motivos, né? Se é um motivo, por exemplo, de equipamento mesmo, ou se é um motivo, por exemplo, de mau uso, ou se é uma avaria de desgaste mesmo do tempo, né? Uma depreciação do equipamento, então ele precisa acompanhar isso. E não é só os equipamentos, né? A gente tem as impressoras, a gente tem o sistema Pax, RIS, a gente tem os EPIs, tudo isso é englobado aqui nesse tópico que eu estou citando, tá bom? Ele precisa sempre verificar todos os protocolos dos equipamentos, né? Se já tem alguns protocolos mais enxutos, se o protocolo no padrão que os médicos gostam, se os colaboradores estão conseguindo acompanhar esse tipo de protocolos, né? Ele precisa avaliar a qualidade técnica dos exames que são realizados e como é feita a proteção radiológica desses exames, né? Tanto do colaborador como do paciente. Ele precisa ter uma interação, né? Para verificar os saques, né? São as reclamações que são feitas, por exemplo, do setor, do colaborador, né? Quais são os motivos, né? Ele precisa dar feedback para a equipe dele, ele precisa passar um feedback de... Um feedback para a gestão da unidade, né? E para os outros setores. Ele precisa saber elaborar os treinamentos, né? De educação continuada, que hoje é pedido conforme eu citei na RDC. E também pelas instituições, né? Pelas certificadoras. E também pelas certificadoras que hoje a gente cada vez mais conhece instituições que estão vindo nos nossos hospitais ou laboratórios para fazer essa validação, né? Essa certificação, se a gente está apto ou não, tá? Existem os POPs, os fluxos, os cronogramas, né? POP, procedimento operacional padrão, onde ele determina como o colaborador deve trabalhar, como o colaborador deve fazer os exames ou como solicitar algum procedimento, né? E o fluxo acompanha sempre o POP num sistema ali meio que de organograma para ele estar contribuindo com os POPs, tá bom? E os cronogramas de entregas. Eu vou entrar um pouquinho em quais áreas que é possível a gente migrar, né? Em quais áreas são possíveis existir essa transição de carreira. E aqui eu quero deixar para vocês que a gente está falando de cargos de supervisão, cargos de coordenação, cargos de gerente, tá? Então, quando você vai fazer uma migração de carreira, você precisa se preparar para isso, né? E dentro dessa preparação, antes de você fazer a migração, você tem uma experiência de mercado, né? Você tem uma experiência focada na sua experiência base, vamos dizer assim, por exemplo, para quem fez o curso de radiologia, né? Ou o curso técnico, tecnólogo, até mesmo biomedicina, você tem a sua experiência base, né? Que é onde você atuou, mas você tem as suas experiências periféricas. Que seriam o quê? Que seriam todo o seu conhecimento de atuar dentro de um hospital, dentro de um laboratório, né? Dentro, por exemplo, de um SDT. Então, essa experiência conta muito, né? A gente chama isso de experiência de mercado. E quando você vai migrar para uma outra área, digamos que 60% é levar em consideração toda essa experiência que você tem para você fazer essa transição quando você quer, ou quando você, por exemplo, é convidado, é chamado, ou é promovido para uma nova área, né? Então, quando você vai, por exemplo, eu vou usar aqui, né? Você é da radiologia, você conhece três, quatro setores da radiologia, ou todos, e você é convidado, por exemplo, ou você quer migrar para o SDT. Você tem, por exemplo, 70, 60, 70% de todo o conhecimento que já é necessário, né? Você conhece o fluxo da unidade, você conhece os fluxos de atendimento, você conhece toda a rotina de trabalho, né? Você já atua dentro da unidade com vários outros, em vários outros setores, né? Você conhece como funciona, por exemplo, a marcação de exame de um call center, você conhece como funciona o sistema de laudo, você conhece como funciona o sistema operacional da unidade. Então, toda essa sua experiência, ela é contada quando você vai migrar, né? Para uma outra área. E isso tem um peso muito relevante, né? Porque é diferente. Agora, você não vai precisar, quando você vai para uma outra área, você não vai precisar saber 100% daquela área, né? Não é 100% daquela área que você vai ter que aprender. Talvez você vai aprender 30% daquela área, porque você já usou toda a sua experiência que você tem no mercado para ajudar ali, tá bom? Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns pontos que a gente pode conversar, né? E espero que abra possibilidades para todo mundo, né? Uma visão diferenciada para quem hoje quer mudar, né? Para quem não quer mais ficar, atuar dentro ali do setor de radiologia específico e quer trabalhar com outra coisa, né? Em outra área. Mas dentro do segmento saúde, tá bom? Então, a gente vê em algumas empresas que eles usam, por exemplo, o biomédico ou o tecnólogo de radiologia para ser um gestor de unidade, né? Por quê? Porque ele tem todo o conhecimento dos exames que são feitos na unidade, dos exames de diagnóstico que são feitos na unidade. Então, a gente conhece, por exemplo, algumas empresas de São Paulo que dão essa oportunidade dessa pessoa sair do operacional e trabalhar como gestor de unidade. Por quê? Porque aqui ele vai ter que aprender a parte administrativa, né? Ele vai ter que se especializar um pouco mais na parte administrativa para conseguir ser um gestor. Então, ele vai ajuntar toda a experiência técnica que ele tem, estudando um pouco a parte administrativa, né? Para fazer essa junção. E assim são com todos os outros tópicos que eu vou citar. Você vai precisar, sim, estudar. Você vai precisar, sim, correr atrás de um curso, conhecer pessoas, fazer o seu network para trocar experiências para você saber como que é, né? Como foi, como as outras pessoas trabalham, como é o fluxo dessa empresa de trabalhar para você migrar para essa área. Dificilmente você vai conseguir migrar de uma área sem ter um conhecimento específico, né? Teórico, sem estudar. Isso é bem sucedido. Então, assim, a gente tem a nossa formação básica, a gente vai usar como experiência, mas a gente também vai precisar estudar essa nova área, né? E quando eu digo estudar, pode ser fazer uma pós, pode ser fazer uma alta graduação, pode ser fazer um curso técnico, pode ser fazer um curso específico de algumas modalidades que você vai usar dentro dessa sua nova área, tá bom? A gente tem, por exemplo, o setor de SADT. O setor de SADT, dentro das unidades hospitalares ou laboratórios, ele é muito grande, né? E você pode atuar em vários setores dentro do próprio SADT, tá bom? Você tem a carreira acadêmica, né? Como você pode ser professor, você pode ser um coordenador de curso ou de escolas, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com produção de curso, né? Hoje a gente vive num ambiente totalmente digital, é onde vários e vários cursos a gente vê lançando aí, todo dia a gente vê lançando um curso novo, então você também pode ser um produtor de curso, você pode ser um autor de um livro, né? Eu tenho colegas de classe e colegas de profissão que trabalham comigo que são autores de livro, né? Você pode ser um coach de toda essa galera que está trabalhando, né? dos novos alunos, dos velhos alunos, das pessoas que hoje estão perdidas, né? Talvez insatisfeitas com o que elas estão atuando hoje, você também pode ser um coach para esse colaborador, para esse profissional que ele está buscando novos áreas e novos conhecimentos e você com uma experiência um pouco maior que a dele pode orientá-lo melhor, tá? Você pode também trabalhar com educação continuada no setor. Hoje a gente vê que assim que o colaborador entra na empresa, ele tem um período de integração e dentro desse período de integração ele precisa fazer alguns cursos, né? E depois quando ele vai atuar na área, a gente tem alguns cursos que a gente, falando um ditado popular, né? Uma reciclagem, né? A educação continuada é isso, né? A gente fazer uma reciclagem ou a gente fazer alguns estudos novos, alguns posicionamentos novos, a gente ver novos fluxos de trabalho. Então, a gente tem um setor hoje em algumas unidades que trabalham só com isso, né? Você pode ser um consultor para, por exemplo, um empresário que ele quebre uma clínica, né? Você pode ser um consultor, por exemplo, num departamento onde as pessoas querem abrir novos exames, né? Você pode trabalhar com auditoria de qualidade, né? Você pode ser um auditor, né? Hoje a gente vê tanto falar de Ona, de Joy, então você também pode atuar como um auditor de qualidade, né? Você pode trabalhar no setor de novas operações, você pode trabalhar no setor de novos negócios e expansões, né? Ou seja, são várias unidades onde você toma conta, onde você tem todo esse controle de mensuração e você nota que, por exemplo, uma região, ela precisa expandir, né? Ou porque a gente não tem a demanda de um determinado exame, ou porque esse determinado exame há dois, três, quatro meses, você não tem mais agenda para ele, né? Então você tem que expandir. Então você pode atuar também nesse segmento. Você também pode trabalhar com integrações e implantações de fluxos e processos, né? Quando a gente compra uma unidade, quando a gente faz a fusão de uma unidade, a gente precisa fazer a integração, né? A gente precisa trazer o que a empresa já trabalha, como ela trabalha, que modelo é esse, e fazer a integração dessa nova unidade, né? Fazendo essa sinergia, né? Então você faz a integração, você faz a implantação de todos esses fluxos de novos projetos. Incorporações, você pode trabalhar na parte de incorporações usando todo, por exemplo, o seu conhecimento do setor para ajudar na parte contábil, por exemplo, se você já tiver atuado na parte financeira, se você saber quantos são os gastos, se você já trabalhou com custos dentro do seu setor, né? Você pode trabalhar na parte de verticalização, assim como eu trabalho hoje, que eu já citei para vocês, você pode trabalhar na produtividade e expansão orgânica, que é basicamente o que eu acabei de explicar, você tem a mensuração dos dados, você faz o geramento desses indicadores, desses produtos, e você vê aonde há uma possível expansão, né? para esse novo produto, ou você faz o trabalho e vê que realmente não é necessário fazer essa expansão, né? Você tem a parte de documentação legal, que são todos os alvarás e licenças, hoje, que a gente precisa tirar na vigilância sanitária, toda a documentação de equipamento, né? Controle de qualidade, laudo radiômetro, licença de funcionamento do equipamento, licença de funcionamento do setor de radiologia, e aí é separado por setor, você também pode trabalhar nessa parte de documentação legal, você pode trabalhar no gerenciamento de agendas, aonde você consegue saber o absenteísmo, saber a quantidade de, a porcentagem de overbook, saber quanto de capacidade operacional instalada você tem dentro do seu setor, que você pode estar fazendo algumas trocas no agendamento, por exemplo, se você separa uma agenda por tipos de exames, ah, eu tenho uma agenda de exames gerais, eu tenho uma agenda de abdômen, ah, o abdômen demora o dobro do tempo, por exemplo, 40 minutos para um determinado tipo de exame, o exame geral demora 20, só que hoje, a minha agenda de, a minha espera para o exame de abdômen, por exemplo, ela está muito maior do que os exames gerais, então, você faz o quê? Você fecha alguns horários de exames gerais, abre esses dois horários, por exemplo, e encaixa um abdômen, então você vai fazendo todo esse gerenciamento, você vai cuidando de toda essa produtividade que a unidade precisa ter. Você tem também o setor de gerenciamento de equipe, por exemplo, você pode ter dentro da unidade o setor de diretoria médica, e dentro desse setor, você pode ter a parte administrativa, a parte médica, a parte técnica, e você consegue também trabalhar ali no gerenciamento de todas essas equipes, tá? Você vai trabalhar no setor de telemedicina, que hoje a gente vê que vem crescendo bastante, o médico hoje ele fica numa central de laudos, ou até mesmo em casa, e dali mesmo ele começa a fazer todos esses laudos, mas existe uma migração desse laudo para dentro do sistema, existe uma distribuição de como é feito todos esses exames, então você pode trabalhar com isso. E também no setor de laudo, fazendo toda essa gestão do que está atrasado, do que está pendente, do que está errado, por uma revisão de laudo. Então aqui eu citei alguns setores para vocês terem ciência, né? Talvez, acredito que algumas pessoas não sabiam disso, eu mesmo não sabia que existia tantos setores, eu fui aprender quando eu virei gerente, que a gente tinha todas essas possibilidades. Então a ideia aqui foi, era passar para vocês alguns possíveis setores aí que vocês poderiam estar trabalhando e atuando, tá bom? Lembrando que você também não precisa ficar só na medicina diagnóstica, tá? Você também pode trabalhar nas operadoras de saúde, né? A gente tem campo para isso também. E aqui, no próximo passo, eu listei sete passos para você conseguir fazer uma transição de carreira mais fluida, mais tranquila, tá? A gente pode fazer uma transição de carreira de duas formas, né? A gente pode se preparar para essa carreira, para essa nova mudança que a gente vai ter e a gente pode também sofrer a mudança e se preparar depois. Já aconteceu as duas vezes comigo e a diferença é, quando você se prepara, você tem mais tempo, né? Você tem mais tranquilidade para fazer isso, né? Quando você não se prepara, você tem que correr atrás do tempo perdido, que não é um tempo perdido, você tem uma experiência por trás disso. algumas coisas específicas da sua próxima atuação, você vai ter que aprender, né? E o ideal era que você já soubesse. Mas, vamos tratar aqui se você fosse se preparar. Mas alguns pontos aqui também servem, por exemplo, para depois que você já está na carreira, né? Isso aqui é um planejamento, né? Você vai planejar como você vai fazer a sua transição. E dentro desse planejamento, às vezes você vai ter que voltar atrás. Então, por exemplo, se você hoje já atua numa nova carreira e você está, por exemplo, meio perdido, você pode fazer um plano, né? De transição de carreira para te orientar, né? Para saber aonde você vai e como você vai fazer. Tá bom? Então, aqui, eu listei os sete passos, tá? Que eu acredito que vão ajudar vocês. E o primeiro é clareza, tá? Clareza no motivo da troca. Por que que hoje você quer trocar de área, né? Qual é esse motivo? O que que está de errado, né? Você já... Você sabe se o problema hoje é o seu líder, é a sua profissão, é a sua carreira, é a empresa que você não está mais gostando de trabalhar, você se acomodou no posto que você está hoje há muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, assim, você precisa ter uma clareza do que é isso, né? Por quê? Porque você vai precisar dar o próximo passo, né? Então, assim, antes de você decidir para qual área você vai ir, você precisa ter clareza do porquê, né? Ah, eu quero trocar de profissão. Hoje existe uma diferença em profissão e carreira, né? Por exemplo, você tem uma profissão, a sua profissão é você é técnico de raio-x. Ah, mas agora eu quero ser nutricionista. Então, é totalmente diferente. Você vai trocar de profissão. Agora, dentro da profissão, você trabalha, por exemplo, realizando exames. E aí, você quer, na verdade, fazer a gestão desses exames. E aí, você está trocando de área, né? Você está trocando a sua carreira dentro, por exemplo, da sua profissão. Então, aqui, é basicamente isso. Você tem que saber qual é o seu verdadeiro motivo. Você tem que saber o porquê que no domingo te dá aquela angústia de você que já vai chegar segunda-feira e você vai ter que trabalhar, né? Diferente da sexta-feira que você estava feliz, né? Quinta-feira, sexta-feira, né? O famoso sextou, né? Por que você fica tão feliz, né? E é exatamente esse primeiro ponto. Qual é a clareza que você precisa ter para tudo isso, né? E o segundo ponto é qual será essa carreira ou profissão que você vai escolher, né? Por quê? A maioria das pessoas começam a trabalhar não com a profissão que amam, né? Não com a profissão que desejam e sim a necessidade faz a gente trabalhar com o que aparece, né? Pelo menos comigo foi assim. Um dos meus primeiros empregos. Depois eu consegui escolher aí uma profissão. Mas mesmo assim a gente acaba escolhendo a nossa profissão muito nova. Então, algumas pessoas acabam conseguindo dar certo e fizeram a escolha certa e outras não. Então, agora que você tem, por exemplo, a possibilidade de escolher essa nova carreira e essa nova profissão como você vai decidir ela, né? Você vai escolher ela por amor? É uma coisa que você ama, né? Ou você vai escolher ou você vai abrir uma revista e vai escolher as top 10 carreiras que estão pagando mais no ano de 2021. Vai ser isso? Não tem problema, né? Eu só vejo um problema que daqui 4, 5 anos essa lista vai mudar e talvez se você escolheu por isso você não vai ser tão feliz. Não vai ser um emprego gratificante pra você. Então, vocês precisam a gente precisa tomar cuidado com isso, tá bom? E uma pergunta aonde você se vê daqui 5 anos, né? Aonde que você quer estar na sua carreira daqui 5 anos? Isso é muito importante. Por quê? Porque é através dessa pergunta que ela vai te dar mais clareza da onde você quer chegar. Vai te dar mais motivação pro seu destino final. Então, essa pergunta é extremamente importante quando você vai escolher a sua carreira, tá? O terceiro passo é o autoconhecimento, né? Você precisa saber muito bem quem é você, né? Em que ponto da vida você tá hoje? Você precisa saber disso. Você precisa saber em que ponto da vida você tá, né? Você precisa saber quais são as suas experiências, né? As suas competências, todos os resultados que você já entregou na empresa, quais são as habilidades que você adquiriu em todos esses anos que você vem trabalhando dentro dessa área da saúde que a gente tá falando muito em questão hoje, né? Mas isso serve pra todas as áreas, né? Quais são os problemas que você resolveu dentro do setor? Quais são as melhorias que você trouxe pra empresa? Quais foram as ideias que foram aceitadas e plantadas? quais são os seus grandes projetos que você conseguiu colocar e implantar, né? Quais são seus conhecimentos técnicos que você tem hoje, né? Por exemplo, quais são os sistemas de informáticas que você sabe? Metodologias? Quais são as suas graduações que você fez? As suas certificações? Você precisa saber disso, né? Você precisa listar isso, você precisa ter muito claro isso dentro de você. Porque quando você for escolher a nova carreira vai chegar um tempo que você vai precisar listar quais são as suas deficiências. Você vai precisar quando fazer a transição você vai precisar saber no que você é bom e no que você precisa melhorar, né? No que você conhece e no que você precisa aprender. Então, o autoconhecimento vai te ajudar muito, tá? E o quarto passo é planejar, né? Planejar e começar aos poucos. E aí, por que planejar, né? Você precisa ter fazer um mapa. Você precisa ter saber o que você vai precisar conhecer da nossa da próxima profissão, né? Quais são os conhecimentos específicos que você vai ter que saber da próxima área que você vai atuar, né? Como você vai fazer, por exemplo para chegar aonde você quer, né? Você precisa saber como você vai fazer para você sair da onde você está hoje e chegar nos seus próximos objetivos. Você tem que planejar isso, né? O que você vai aprender como você vai aprender como você vai testar como você vai empregar a sua energia dentro desse processo. Então, você precisa saber disso, né? Você precisa saber você precisa fazer um network, né? Você precisa conhecer pessoas que já atuam onde você está onde você quer atuar, né? Porque você vive os problemas do dia a dia do seu setor. Você não sabe quais são os problemas do dia a dia dos outros setores. E tem. E tem. Pode ter certeza que tem. Então, você precisa saber quais são esses problemas. Você precisa saber tirar as suas dúvidas, né? Com essas pessoas que vão te orientar nesse primeiro período onde você está planejando, né? Será que é lindo e maravilhoso, assim, como eu penso ser essa nova área? Né? Você precisa ter ciência disso. E outra coisa que é muito importante, né? Você já se preparou financeiramente para isso? Né? Você já fez uma reserva de emergência? Né? E se der errado? E se você migrar e der errado? Não tem problema nenhum você voltar para trás, né? Você voltar a fazer o que você estava fazendo? Mas talvez isso demore um tempo um período, né? E aí é interessante você ter uma reserva de emergência justamente para quando você fizer essa transição você ficar mais sossegado. Você vai ter mais tranquilidade de fazer essa migração. Né? E a partir daqui você precisa dar os primeiros passos, né? Você precisa depois que você planejar você precisa começar a dar os primeiros passos, né? Então, assim por exemplo eu sou um técnico de radiologia e eu quero me tornar um supervisor de radiologia. Então, quais são os primeiros passos, né? Eu vou falar com o meu supervisor eu vou conhecer outros supervisores eu vou ver o que que eles trabalham, né? Você tem uma lista de atividades aqui que esse líder precisa saber. Então, assim será que eu já não posso começar a fazer uma escala entender sobre a escala entender um pouco sobre direitos e deveres entender um pouco da parte legal do setor que eu atuo? Pode e é assim que você tem que começar, tá? Quinto passo ação Então, qual é o primeiro passo que você vai dar, né? Pra você sair do hoje de como você está hoje pra fazer essa transição? Cada dia você vai ter que dar um passo Então, como você vai empregar o seu tempo empregar o seu foco empregar toda a sua energia, né? Como você vai como você vai aplicar os seus recursos financeiros pra você se desenvolver dentro dessa área, né? E como você vai fazer tudo isso pra você continuar na rota certa? Então, você precisa pensar quais são os seus primeiros passos, né? Você vai você vai precisar fazer um network, né? Você vai precisar conhecer pessoas que estão atuando na área que você almeja porque essas pessoas vão te facilitar um caminho né? Com o conhecimento e a experiência dela Então você conhecer e você fazer o network é importantíssimo Isso vai te economizar anos da sua vida Você precisa começar a desenvolver esse trabalho, né? Então, assim Será que você não pode fazer, por exemplo o seu emprego atual hoje né? A sua função atual hoje dentro da empresa como se fosse um estágio Será que você não consegue usar todo o seu conhecimento que você tem hoje e o que você está buscando e implementar dentro da empresa que você está hoje? Será que você não consegue fazer um novo projeto? Dentro desse novo projeto você apresentar na instituição que você está no setor e ele ser validado Por quê? Porque o conhecimento que você vai ter aos poucos você pode usar na empresa que você está hoje para você evoluir Então, você vem fazendo essa migração aos poucos né? Você não precisa necessariamente trocar de uma hora para outra Você pode evoluir dentro do setor que você está hoje implementando os novos conhecimentos que você está trazendo Então, dentro da área de atuação que você está hoje você consegue trazer novos conhecimentos implantar e já ir evoluindo profissionalmente para o seu próximo estágio Sexto passo é a consistência Você precisa ter uma consistência da sua ação Hoje você já sabe qual a ação No tópico passado você já sabe qual é a ação que você vai fazer Então, você precisa ter uma consistência Você já tem um direcionamento para onde você vai Você já sabe como você vai fazer isso Você sabe o que você vai ter que estudar Você sabe o que você vai ter que aprender Você sabe qual é a sua deficiência Então, dentro dessa constância todo dia você vai pegar um pouco desse material novo que você está estudando que você está aprendendo e vai fazer Vai realizar Você vai manter a ação E muitas vezes aqui você vai ter que manter essa ação caso você não consiga dentro do seu da sua própria área de atuação depois do seu expediente de trabalho Você chegar em casa você estudar você chegar em casa tentar desenvolver alguma deficiência que você tem por exemplo para essa nova função Então, aqui é consistência Você tem que ter uma consistência porque quando você tem essa consistência e você vai mantendo ela ela vai te levando o mais próximo possível do seu objetivo E a partir de um dia que você acaba falhando não entregando né um dia vira dois que vira quatro que vira uma semana virou quinze dias Isso vai fazendo você desanimar né nesse seu processo de transição Então para isso não acontecer para você não se desanimar e sentir por exemplo escravo do seu trabalho o que você está hoje para você não se sentir numa prisão né E aí eu digo assim uma prisão financeira você não pode deixar de ter a consistência E o sétimo passo que é uma sugestão é aproveite a jornada né Aprende a curtir o aprendizado né Você precisa ter pequenos prazeres na sua trajetória porque isso vai te motivar muito mais né Você precisa ter prazer em conhecer outras pessoas e saber que essas outras pessoas estão te ensinando e você está conseguindo compreender esse ensinamento Você precisa ter prazer em olhar que todo o seu planejamento está dando certo né Nas novas funções e atribuições que você está se desenvolvendo Então tudo isso faz parte do aprendizado né E assim não tem problema se você errar Ah eu planejei e saiu errado Não tem problema Planeje de novo Continue dali Dê um passo para trás Um ou dois Para depois você seguir adiante Não tem problema nenhum É um planejamento Aqui Esses passos são para você se planejar né Para você ter ideias de como fazer a sua transição Lembrando a transição de carreira não é uma coisa rápida tá Você precisa de paciência né Então é por isso que você tem que aproveitar a jornada É por isso que você tem que curtir todo esse prazer e não deixar para ter um prazer final só quando você conquistou o seu objetivo Ah o meu objetivo eu fiz um plano de transição de carreira aonde em 10 anos eu queria sair de supervisor para gerente Ok Então você só vai curtir quando você chegar na gerência né O seu único prazer vai ser quando você chegar na gerência quando você chegar na gerência você vai querer ser um gerente executivo um diretor né um CEO então você tem que vir é tendo prazer em toda a sua trajetória tá bom Então aqui eu me despeço de vocês é muito obrigado né a todo mundo que participou do da palestra que está aqui assistindo participando desse grande evento da Qualyrad fica o meu contato precisando pode mandar mensagem me manda um e-mail que a gente pode conversar mais sobre isso tá bom muito obrigado